A vida é um abrir e fechar dos olhos. O que vivemos nesse meio tempo é o que fará a diferença. Não deixe a vida passar diante dos seus olhos. Viva intensamente, tenha visão de mundo e foque apenas no que realmente importa. A vida é curta, mas longa se soubermos usá-la. Ótica Curitiba. Desde 1984, ajudando gerações a verem melhor a vida.